HALLELUJAAA HALLELUJAAA O que é isso? Ele deve fazê-lo HALLELUJAA Ah, está aqui! Onde é que é que é o morto? Estão com a faca Eu não sei o que temos facas 10 segundos Estão devendo dar o revive Ah, não! Ah, foi burro! Morrei, caralho Caralho Tu usaste no passado, viste? Ah, está aqui Forrest Não fico Ah, está aqui A caixa Tudor Ah Enemies the head's left building Yeah Yeah Reloading Yes Uuuuuh Centric Ah Sim A gente está reloading Enemies on the last weapon Caralho Que tão estupido Richard Ah Já acabou De frente meu O que está a fazer? E aí E aí E aí E aí E aí